Senhor, meu Deus, Santo, Santo seja o Teu nome. Toda honra, toda glória, sei somente pra Ti, Pai. Oh, Deus Santo, Deus Poderoso, Deus Eterno. Eu sei, Pai amado, Pai querido, que a última palavra vem de Ti. E quem é um homem, oh Deus, para dizer ao contrário do que o Senhor falou ou já decretou em nossas vidas? Pai, eu sei que a vitória é certa e que devemos seguir em frente. Pai, te peço em nome de Jesus, continue conosco, Senhor. Nos abençoe nessa caminhada, nos fortalece em Teus caminhos, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.